Diariamente a gente vai tomando nota aqui das opiniões e das informações que o Heródoto Barbeiro traz pra gente. Bom dia, Heródoto. A gente hoje vai falar do imposto sindical que sofreu mudanças com uma medida provisória, uma nova medida provisória. Esse pagamento agora vai ser feito via boleto. Explica isso pra gente, Heródoto. Mais uma vez, bom dia pra você. Olá, Mauro. Olá, Adri. Olha, depois daquela última reforma trabalhista que todo mundo acompanhou, aquele imposto sindical, o nome era contribuição sindical, mas como era obrigatório, o pessoal dizia, olha, era imposto. Ele passou a ser facultativo, a pessoa é autoria. Mas, então, se passou a ser facultativo, como é que era cobrado isso? Será que o seguinte, se a pessoa queria que cobrasse, ela autorizava o sindicato a receber um dia de trabalho dela, ele ia lá no RH da empresa e dizia, olha, pode descontar a minha folha de pagamento. E descontava e ia lá pro sindicato. Com essa medida provisória, mas, ela mexe com isso, descontar diretamente do sindicato. Agora, o sindicato tem que mandar um boleto na casa da pessoa, dizendo que ela vai pagar essa contribuição ao sindicato de trabalho no plano. Isso muda, muda. Por quê? Porque o sindicato tem que fazer boleto. Ele passa a pessoa que autorizou. Quem não autorizou, não precisa. Quem não autorizou, não precisa. Agora, se autorizou, o sindicato, então, vai agora ser obrigado a cobrar através do boleto. Heródoto, repete só um pouquinho pra gente, porque a gente teve um probleminha de comunicação, a internet falhou um pouquinho. Por que, então, que vai ter que ser, que precisa mandar pelo boleto? Você precisa mandar pelo boleto porque a medida provisória, que foi editada ontem, ela disse que o RH não pode mais descontar automaticamente na folha de pagamento do funcionário. Se não pode descontar, como é que o sindicato vai receber? Qualquer outra entidade. Ele manda o boleto, a pessoa paga o boleto e o sindicato recebe. Está esclarecido. Isso. E, de alguma forma, isso também vai impactar nesses recursos do sindicato, talvez, não, Heródoto? Sem dúvida, Adriana. Muito bem lembrado por você. Já está, como a gente sabe, então, com a água pelo pescoço. Praticamente, eles estão sem grana. Agora, Adriana, só uma decisão, só uma coisinha pra contar pro pessoal que está acompanhando a gente. Sabe desde quando vem esse imposto sindical obrigatório, que acabou, deixou de ser obrigatório? Ele vem desde a época do Getúlio Vargas, lá de 1942, na época da ditadura do Vargas. Aí acabou, passou a ser optativo. Então, se a pessoa quiser participar, ela pode. Bom, ela pode autorizar essa cobrança e ela pode também se tornar sócia do sindicato. Então, acho que o sindicato de um bom trabalho, etc., ela entra como sócia e o sindicato manda todo mês o boleto pra ela. Heródoto, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, porque a Califórnia, o estado americano da Califórnia, vai ter um recall, um recall, a gente pode falar, pra governador. Isso lá é possível em 19 estados, desde que um abaixo assinado tenha um número suficiente de adesões. A gente tem essa possibilidade aqui no Brasil também, Heródoto? E o que é esse recall? Ô Mauro, eu não sei o que os nossos amigos que estão nos acompanhando pensam a respeito, mas qualquer um de nós aqui tem opinião a respeito. A mim seria meu sonho de consumo ter recall. O que quer dizer isso? E não é só pra governador, não, hein? É pra governadora, é pra prefeito, e pra membros do poder judiciário, que são eleitos lá nos Estados Unidos. Não juiz, os demais que são eleitos também. O que é isso? O cara recebe um mandato de quatro anos aqui no Brasil. O que acontece? O cidadão vira as costas pra nós, vai pra Brasília, recebe aquelas verbinhas todas, passeia de avião pra lá e pra cá, e a gente escuta, cadê o meu representante? Ou o governador, a gente elege por quatro anos, o cara diz, ah, meu amigo, eu tô aqui sentado quatro anos, e tal, e tal, e só daqui ao quatro eu saio. Lá não funciona assim. Em 19 estados da Federação Americana, depois de dois anos, o pessoal avalia, e aí, será que esse cara tá indo bem ou não? E agora, só pra vocês terem uma ideia, vai ter na Califórnia, na Califórnia vai ter recall do governador. E eu até queria contar pra vocês uma coisa curiosa, que os nossos amigos certamente sabem. Sabe quem foi eleito num recall desse? O cara ficou dois anos, teve que fazer eleição, e elegeram um outro governador. Esse outro governador era aquele o exterminador do futuro. Arnold Schwarzenegger. É, gente, a gente sempre lembra dele, neste filme, especificamente. O recall, né, ele nos remete também um pouco ao sistema parlamentarista, né, em que, na verdade, quem comanda, né, o executivo, é o primeiro-ministro, que sai de dentro do parlamento, sai de dentro do legislativo, e que pode ser, pode ter um voto de desconfiança aprovado pelo parlamento e ter que trocar de primeiro-ministro, às vezes ter que até convocar novas eleições. O recall é uma ferramenta diferente do parlamentarismo, mas nos remete a uma discussão também sobre parlamentarismo, né? Sem dúvida alguma, realmente, sem dúvida alguma. Só que no caso aqui do recall, é a população direta que pede, através de uma petição, através de uma baixa, como se chama baixa assinada? Aí é o seguinte, eu não estou gostando, então, do trabalho do governador do meu estado. Quero novas eleições. E pede nova eleição, e eles fazem nova eleição. E no parlamentarismo, é o próprio parlamento, a conjugação ali das forças políticas, que acaba determinando se um primeiro-ministro prossegue ou não prossegue, isso no meio do mandato, né? Se tiver que interromper o mandato do primeiro-ministro. Muito bem, Heróto. Só uma coisa, a única coisa que eu não gosto do recall, sabe o que é? É para saber se os comentaristas ficam ou saem do jornal. Ah, meu Deus. Aqui você fica sempre. Ai, ai. A gente ouve a opinião de todo mundo, mas posso falar que você está no positivo. Obrigado, obrigado, obrigado. Heróto, bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Até mais.